O Saber Direito desta semana é sobre tributação no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e direito tributário. O professor apresenta fundamentos da tributação, direito tributário brasileiro, tributação e desenvolvimento econômico, tributação e justiça fiscal, tributação e meio ambiente. O professor é o advogado Rodrigo Capone, professor de direito tributário, agora no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou Rodrigo Capone, professor de direito tributário. Hoje, na nossa quinta aula, estudaremos tributação e o meio ambiente. Nessa semana, estamos tratando sobre temas que são referentes à tributação e a sua possível utilização como instrumento de busca de justiça fiscal, de tutela da ordem econômica e hoje estaremos analisando a possibilidade da tributação servir como instrumento de tutela do meio ambiente. Na nossa primeira aula, tratamos sobre fundamentos da tributação, onde analisamos a evolução do Estado e o papel da tributação neste momento. Falamos também sobre um dever de pagar tributo, falamos sobre o custo dos direitos, vimos que para todo direito há um custo por detrás. Falamos também da classificação dos tributos, tributos que podem ser diretos, indiretos, fiscais, extrafiscais, seletivos, não seletivos e analisamos as bases de tributação, renda, patrimônio e consumo. Já na nossa segunda aula, falamos sobre o direito tributário brasileiro, analisando a estrutura tributária vigente no nosso país. Primeiro, analisamos a Constituição, vimos o que nos diz o Código Tributário Nacional, falamos um pouco sobre as espécies dos tributos, falamos sobre competência e limitações constitucionais ao poder de tributar. Na nossa terceira aula, falamos sobre o tema tributação e ordem econômica e desenvolvimento econômico. Analisamos o que nos diz o artigo 170 da Constituição acerca da ordem econômica, analisamos como o Estado pode intervir na economia, seja direta, seja indiretamente, e verificamos como a tributação pode servir como um instrumento apto a estimular comportamentos econômicos que levem o nosso país a um desenvolvimento social, a um desenvolvimento sustentável, buscando sempre o bem da coletividade, o bem do indivíduo. Na nossa quarta aula, analisamos a tributação sob uma perspectiva de justiça fiscal. Vimos a igualdade no século XXI, como a desigualdade prejudica a democracia, como a tributação pode servir como um instrumento para intervir nesse ciclo que parece não ter fim. Vimos que a nossa matriz tributária brasileira está estruturada de uma forma regressiva, necessitando de alterações para que consigamos alcançar um Estado justo e solidário, visando erradicar desigualdades sociais e a pobreza, que nos dias atuais ainda é uma constante. Portanto, hoje, iniciamos aqui o nosso tema Tributação e Meio Ambiente. Para falarmos de tributação e meio ambiente, primeiramente é importante nos situarmos acerca das questões ambientais. E antes mesmo de adentrar no estudo do direito ambiental previsto na Constituição de 88, é importante compreendermos como está o meio ambiente nos dias de hoje. Bom, a resposta é clara, não está muito bem. Sabemos que, não só no Brasil, como em outros países, são diversos os problemas que atacam ao meio ambiente. Temos, e em especial no Brasil, o problema dos cultivos agropecuários, da agricultura, do mau manejo das terras, das queimadas, do desmatamento. Dados levantados informam que a floresta amazônica já teve aproximados 20% da sua área desmatados. Aparenta que o ser humano está desmatando, está depredando o mundo, mais rápido do que este, possui a capacidade de se regenerar. E com isso, colocamos em risco não só a própria qualidade de vida, a dignidade da pessoa humana, como a nossa existência. É interessante que muitos dizem, o mundo viveria sem nós, mas nós não conseguiremos viver sem o mundo. O planeta existe há bilhões de anos, mas nós podemos muito bem, se continuarmos com essas condutas agressivas, sem nos preocuparmos com o que o meio ambiente está nos dizendo, acabar por levar a nossa condição aqui na Terra a uma situação de extrema gravidade. A uma situação crítica, onde a vida não será mais tão prazerosa como ela é nos dias atuais. E com isso, observamos que são diversos os problemas que afetam o meio ambiente. Mas temos alguns marcos temporais, onde as preocupações acerca do meio ambiente começaram a surgir. Primeiramente, tivemos no Brasil, em 1992, uma conferência das Nações Unidas para tratar acerca de questões climáticas. Conferência essa que resultou na produção da Agenda 21. Agenda que trazia compromissos visando integrar todos os países mundo afora, para que juntos conseguissem buscar um desenvolvimento sustentável, conseguissem alcançar uma preservação, uma exploração sustentável do meio ambiente. Porém, é importante observarmos que muitos conflitos se dão, já que países desenvolvidos e países em desenvolvimento acabam não entrando em acordo quanto a questões ambientais. Isso porque países desenvolvidos afirmam que, caso reduzam o seu crescimento econômico, caso concordem com as imposições colocadas por esses acordos internacionais, estariam perdendo receitas. Receitas essas que não teriam como ser recompostas. Por sua vez, os países em desenvolvimento não querem participar de um acordo ou de um tratado sem a participação dos países desenvolvidos, que, na sua percepção, são os que mais poluem. E, com isso, acabamos tendo um embate que, no final, só quem sai perdendo é a própria humanidade. Então, um consenso na arena internacional é mais do que preciso, é mais do que urgente. Além da Rio 92, temos também um outro acordo internacional, que é de extrema relevância, denominado Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto foi assinado em Kyoto, no Japão, em 1997, onde os países se comprometeram a reduzir as suas emissões de dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um outro grave problema que afeta o meio ambiente. Vês que a queima de combustíveis fósseis acaba por encher a nossa atmosfera de gás carbônico. Aliada a essa produção e essa queima excessiva de gás carbônico, temos os desmatamentos. Desmatamentos que, por acabar extraindo de forma excessiva árvores e a flora e a fauna, o CO2 não encontra mais um abrigo, portanto, aumentando a poluição da atmosfera. Os problemas com combustíveis fósseis é um problema também presente no Brasil. Outros países têm como fonte de energia queima de carvão. Então, todas essas questões, quando analisadas de forma conjunta, nos levam a crer que o homem deve respeitar o que o meio ambiente exige. Devem respeitar os limites impostos pela natureza. E com isso, verificamos que alguns países já vêm se manifestando, muitas vezes de forma autônoma, visando buscar soluções, já que as soluções na arena internacional não parecem estar caminhando adiante. Já que embates são travados, um aceita alguns termos, outros já não aceitam, e com isso não chegamos a um consenso. E a cada dia que passa, quem está sendo prejudicado é apenas o ser humano. Pois, como dito anteriormente, o mundo perdurará. Será que nós estaremos aqui por quanto tempo, enquanto essas poluições, enquanto as atividades lesivas praticadas pelo homem continuem a ser exercidas? Coloco aqui uma informação interessante e recente, que fala sobre as medidas adotadas por países membros da União Europeia. A gente vai observar que alguns países já se manifestaram, em especial quanto ao Acordo de Paris de 2015. Acordo de Paris que visa a proteção do meio ambiente, no que se refere à poluição da atmosfera. A gente vai verificar que busca-se aqui com o Acordo de Paris a redução da emissão de dióxido de carbono a partir de 2020, visando com isso substituir os combustíveis fósseis por energias limpas e renováveis. Nesse ano, a França anunciou que irá banir veículos movidos a petróleo e diesel até 2040. Com isso, até 2040, essa nação busca fontes de energias renováveis, visando assim contribuir para com o meio ambiente. Da mesma forma, anunciou a França que até 2050, objetiva se tornar um país não emissor de carbono. E nessa mesma ideia, alguns outros países, nesse mesmo sentido, alguns outros países já se manifestaram. Tanto a Dinamarca como a Noruega já se manifestaram, informando que até 2025 planejam ter carros elétricos, substituindo carros que se movem através da queima de combustíveis fósseis. Temos, no mesmo sentido, a Alemanha e a Índia, que colocaram um prazo até 2030. Portanto, vamos observar que a sociedade internacional está se conscientizando do que está por vir, e está tomando medidas neste rumo, nesta direção mais limpa, mais sustentável. É interessante que, mais à frente na aula de hoje, vamos verificar como a tributação pode estimular a adoção de medidas como essas. Como a tributação pode influenciar que uma pessoa, quando, exercendo a sua autonomia da liberdade, escolha pelo veículo limpo, ao invés de optar por aquele veículo que é poluente, aquele veículo que é movido por meio da queima de combustíveis fósseis. Então, vamos verificar que a tributação possui, sim, instrumentos aptos a possibilitar que melhores escolhas sejam tomadas. Com isso, pescamos aqui algumas ideias que foram tratadas na aula 3. Recordem que falamos da intervenção do Estado na economia, na ordem econômica. Só que, dentro da ordem econômica, a nossa Constituição protege também o desenvolvimento sustentável. A nossa Constituição impõe que o desenvolvimento econômico seja buscado lado a lado do desenvolvimento ambiental. Portanto, o Estado poderá aqui atuar tanto como agente direto, o que não parece tão interessante. Porém, esse mesmo Estado poderá atuar de forma interventiva, visando fiscalizar, visando direcionar as atuações estatais visando a estimular condutas que interessem a todos. E, diante dessa situação, é importante constatarmos que hoje, no passado não era assim, mas hoje temos previsão constitucional de uma proteção ao meio ambiente. Vamos observar que, dentro do texto constitucional, foi reservado um espaço para que fosse dada a proteção que o meio ambiente merece. Mas, antes disso, eu gostaria de chamar a nossa primeira pergunta de hoje. O que é direito ambiental? William, ótima pergunta. O que é o direito ambiental? Bom, quando tratávamos de direito, do direito como um gênero, quando tratamos de direito tributário, vimos que o papel do direito é limitar as ações do Estado, é assegurar direitos e garantias aos indivíduos tutelados por aquele Estado. E o papel do direito tributário não é muito diferente, do direito ambiental não é muito distinto. O direito ambiental vem como um conjunto de princípios e normas que visam tutelar o bem-estar, um desenvolvimento sustentável, visam assegurar como um fim a dignidade da pessoa humana. Portanto, o objeto do direito ambiental é estudar o meio ambiente, mas não só o meio ambiente artificial, não só o meio ambiente natural, o meio ambiente que já está colocado para nós, mas o meio ambiente artificial que nós, por intervenção, construímos, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente cultural. Então, dentro da classificação de meio ambiente, temos várias espécies, espécies todas essas que são tuteladas pelo estudo do direito ambiental. Em alguns momentos, teremos outras matérias do direito se ocupando também do estudo, como é o caso do meio ambiente do trabalho, onde o direito do trabalho traz preocupações que devem ser observadas, sim, dentro da sua normatização. Porém, as normas do direito ambiental também são aplicadas quando tratamos do direito ambiental no que se refere ao ambiente de trabalho. Portanto, o direito ambiental é esse conjunto de princípios e normas que versam acerca da preservação da manutenção do meio ambiente, sempre buscando trazer, na prática, assegurar na prática a dignidade da pessoa humana. A dignidade, o direito ao meio ambiente saudável, que como vamos passar a analisar agora, a partir do momento que o direito ambiental foi constitucionalizado, temos a ideia de que o direito ambiental, o direito ao meio ambiente saudável, o direito ao meio ambiente equilibrado, tornou-se um direito fundamental do ser. Algo que já vinha sendo afirmado antes mesmo da nossa Constituição de 88, mas com a nossa Constituição foi confirmado e foi reafirmado para todos nós. Vamos observar que a Constituição de 1988, ela se dedica ao estudo do meio ambiente. Ela visa direcionar o Estado à sua preservação. Visa direcionar o desenvolvimento do Estado aliado a um desenvolvimento ambiental. É muito importante termos em mente que foi com a Constituição de 88 que, nas palavras do professor Ingo Wolfgang Sarlet, a Constituição foi esverdeada. Temos uma Constituição esverdeada que realmente se preocupa com a tutela do meio ambiente. Recordem que, nas aulas passadas, utilizamos muito as gerações dos direitos. E aqui, mais uma vez, é importante ressaltar essa classificação. Aonde se enquadra o direito ambiental? Aonde se enquadra a tutela do meio ambiente? Falamos em direitos de primeira geração, direitos de segunda geração, e agora nos encontramos diante de um típico direito de terceira geração. Um direito coletivo, um direito que visa concretizar o princípio da solidariedade. Solidariedade a partir do momento que é dever de todos preservar o meio no qual nos inserimos. E é diante dessa situação que temos que nos atentar, então, que a Constituição, ela passa também para todos nós a função, o dever de cuidar do meio ambiente. No passado, tinha-se uma ideia de que o meio ambiente deveria ser tutelado apenas pelo Estado. Hoje, não mais perdura esse pensamento. O dever é do Estado e de todos. As nossas atitudes diárias que podem impactar ou reduzir os impactos no meio ambiente devem ser pensadas. Podendo reduzir, devem ser tomadas. Podendo impactar de uma forma irreversível, não devem ser tomadas. Devem deixar de ser praticados esses atos lesivos. Pois, aqui, eu parto de um pressuposto que é contrário àquele antropocentrismo, aonde o homem está no centro de tudo. O homem, ele não está mais no centro de tudo. Ele está, conjuntamente com o meio ambiente, interagindo dinamicamente. Então, o homem não está mais acima do meio. O meio não é só um instrumento para que alcancemos os fins que buscamos. Na verdade, temos que atuar de forma inteligente e de forma a preservar esse meio, de modo que as gerações futuras possam dele também usufruir. Vamos verificar que tudo isso a Constituição nos informa. Ou seja, tem diversos princípios e tem uma tutela que será exercida não só pela União, mas pela União, pelos Estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. E não só pelos entes públicos, como também por toda a sociedade. Portanto, é importante termos isso em mente. Com a Constituição de 88, o dever de cuidar do meio ambiente é de todos nós. E o professor Ingo Sarlat, ele coloca algumas informações bem importantes no seu livro Direito Constitucional Ambiental, que já está na sua quinta edição, aonde ele faz uma comparação e nos mostra que vários outros países já constitucionalizaram a tutela ao meio ambiente. E a nossa Constituição de 88 não ficou para trás. Ela também constitucionalizou esse direito fundamental. Países como Portugal, Espanha, Alemanha, Colômbia, Equador, Bolívia, também tem o meio ambiente como objeto que merece a atenção, que merece a proteção por parte do Estado. Temos aqui um outro ponto que é um marco de extrema importância no direito ambiental. Em 1972, em Estocolmo, foi realizada uma reunião na qual se reconheceu que o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado é um direito fundamental, é um direito inerente à existência do homem. Portanto, dele não pode ser separado. Esse direito deve ser buscado pelo Estado, deve ser assegurado pelo Estado. E quando ele for violado, deve esse mesmo Estado dispor de instrumentos formais, de instrumentos processuais aptos a reestabelecer a situação anterior. Situação essa que sofreu uma lesão por um agir ou por um deixar de agir, por uma omissão. E para que tudo isso seja possível, o Estado precisa se estruturar para que tenha possibilidade de assegurar que esses direitos estão sendo obedecidos e que garantias existem caso esses direitos deixem de ser cumpridos, deixem de ser observados. passamos a análise de alguns princípios do direito ambiental que são de extrema importância para que possamos compreender um pouco melhor a dinâmica da tutela do direito no que se refere ao direito ambiental. Passo aqui a analisar com todos alguns princípios que a Constituição traz para nós. No seu artigo 225, e me permitam aqui a leitura do seu caput, no artigo 225 da Constituição, temos a disposição acerca da tutela que deve ser dada pelo Estado ao meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial assadir a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Temos aqui uma ideia de extrema importância. A Constituição, ela, então, transferiu o encargo, o dever de cuidado do meio ambiente a toda a coletividade, não só o Estado. E não só para as presentes gerações, como também para as futuras. O meio ambiente no qual vivemos hoje, será o meio ambiente que será habitado pelas nossas futuras gerações. Essas futuras gerações ainda não têm como se defender, não têm como tutelar os seus direitos. Portanto, o Estado impõe a nós, que agora, aqui nesse momento, estamos, impõe a nós o dever de cuidar, para que os próximos, para que as nossas gerações futuras, possam usufruir de um meio ambiente saudável, equilibrado, concretizando, assim, a ideia de dignidade da pessoa humana. Alguns princípios que são de extrema importância, princípios esses que podem, diante de um conflito entre eles, podem ser, sim, flexibilizados. São princípios que serão analisados no caso concreto, e caso se verifique que, flexibilizando um e aplicando de uma forma um pouco mais intensa um outro, o meio ambiente ainda será muito bem tutelado, não há problema algum. Aqui sempre temos que ter em mente que o objetivo é proteger o meio ambiente. Portanto, a partir do momento que eu consigo flexibilizar os princípios, porém, tutelando o meio ambiente da forma que a Constituição exige, não há problema algum em realizar essa atividade hermenêutica. Dois princípios de extrema relevância, prevenção e precaução. Então, passo a explicação da prevenção. O princípio da prevenção, ele impõe que aqueles riscos que são sabidos, aqueles riscos que já se sabem que vão ocorrer caso determinada atividade seja praticada, eles devem ser prevenidos. Quando eu falo em prevenção, eu sei o que vai acontecer caso eu pratique determinada ação. E, diante dessa prática, eu tenho que prevenir. Ou seja, se é irreversível o dano a ser causado, eu não posso praticar. Os poderes públicos têm que impedir que aquela atividade seja levada adiante. O que difere da precaução? Quando falamos em precaução, o entendimento é distinto. Não existem provas concretas de que determinada ação causará danos ao meio ambiente. Mas existe uma dúvida. Uma dúvida que, em alguns casos, podem ser mais benéficas ao meio ambiente ou mais maléficas ao meio ambiente. E aqui a ideia é a seguinte. Em dúvida, pró-meio ambiente. Em dúvida, o Estado deve impedir que a atividade seja realizada, visando tutelar o interesse da coletividade. Esses princípios são de extrema relevância, pois observamos que, nos dias atuais, são diversas as obras, por exemplo, que são realizadas, que geram com a sua construção impactos que, muitas vezes, são irreversíveis. Cito o exemplo da construção de uma hidrelétrica. Essa hidrelétrica, ela exige que vastas áreas sejam desmatadas. Ela exige que várias populações sejam movidas de uma área para outra. Exige alagamento de determinadas regiões. E, com isso, o impacto pode ser irreversível. E, com base nessa ideia dos princípios, tenho que analisar. O benefício que essa hidrelétrica trará a toda a coletividade é maior do que os danos a serem sofridos pelo meio ambiente? Se a minha resposta for sim, e eu coloco um sim com ressalvas, porque nem sempre posso fazer essa análise. Porque, sempre que a resposta for sim, eu vou levar adiante a atividade, podendo chegar ao momento no qual eu não tenho mais meio ambiente. Pois, sempre o interesse da coletividade vai estar sendo tutelado, porém, o do meio ambiente não. Então, temos que pensar no meio ambiente como um sujeito, um sujeito que deve ser levado em consideração com vontades próprias, com necessidades próprias. Então, temos que confrontar para não correr o risco de prejudicá-lo de forma que se torne irreversível a sua reparação. Alguns outros princípios no direito tributário, no direito ambiental, perdão, são de extrema importância. Temos aqui o princípio do poluidor pagador, do usuário pagador, da função socioambiental da propriedade, da responsabilidade, da equidade intergeracional. No poluidor pagador, tem-se a ideia de que o poluidor, aquele que produz, que realiza determinada atividade, e dessa atividade decorre em dano ao meio ambiente, compete a ele arcar com os custos para o reparo daquela situação. Ressalto mais uma vez que muito cuidado deve ser tomado, pois, a partir do momento que se utiliza de forma indiscriminada o princípio do poluidor pagador, passa-se a monetarizar os danos ao meio ambiente. E o que isso significa? Significa que, aqueles que detiverem poder econômico, grandes grupos econômicos que exerçam, que realizem atividades altamente poluidoras, poderão, enquanto for economicamente viável, poluir, poluir, poluir e pagar para poluir. Com isso, não cessarão suas atividades. Com isso, não buscarão soluções verdes, soluções que busquem um desenvolvimento sustentável. Portanto, é muito perigoso tratar e se utilizar deste princípio do poluidor pagador de forma indiscriminada, pois passa-se a vender o direito de poluir. Ideia semelhante é a questão dos créditos de carbono. Autorizam-se países a continuar poluindo, contanto que comprem créditos de países que reduziram a sua poluição. Ora, o nosso objetivo aqui não é simplesmente equilibrar, o nosso objetivo é reduzir a poluição. Portanto, pagar para poluir não é a opção que deve ser buscada. Se busca aqui, deixar de poluir. Portanto, chamo muita atenção e peço cuidado quando dá análise do princípio do poluidor pagador. Princípio da responsabilidade. Aqueles que poluírem o meio serão imputadas responsabilidades administrativas, penais e cíveis. Terão que indenizar aqueles pelos danos que causarem, terão que arcar com multas administrativas e poderão até mesmo ser punidos na esfera penal. É isso que prevê a nossa Constituição, visando dar uma maior efetividade à tutela do meio ambiente. Mais uma vez voltamos à função da propriedade. Só que aqui temos a ideia de uma função socioambiental. Recordem quando falávamos da propriedade, tratamos acerca da função social da propriedade. Ou seja, a partir dessa previsão constitucional, a propriedade deve se valer de um fim. Ela deve buscar uma finalidade que atenda aos interesses da coletividade. E isso é expressado pelo princípio da função socioambiental da propriedade. Ou seja, a propriedade deve cumprir com regras que respeitem o meio ambiente. Ela deve respeitar o que o meio ambiente exige. Eu não posso exercer o meu direito de propriedade de forma a prejudicar a qualidade de vida dos demais que se incluem na sociedade comigo. Portanto, mais uma vez, supera-se aquela ideia liberalista, diante da qual a propriedade é o direito maior, onde o Estado não pode intervir. Pode, pode e deve, pois o exercício arbitrário, o exercício irresponsável do direito de propriedade pode gerar danos que venham a prejudicar toda a coletividade. E o Estado está aqui para tutelar o interesse de todos e não só de um, ou não só de um grupo que tem interesses específicos. Gostaria de chamar agora a nossa segunda pergunta da aula de hoje. O que se entende por desenvolvimento sustentável? Ótima pergunta, Luiz. Essa sua pergunta, ela é muito interessante, ela se enquadra muito bem no tema que estamos debatendo. Vamos verificar que a ideia de desenvolvimento sustentável, ela não é uma ideia abstrata que foi criada e não se encontra escrita em lugar nenhum. Vamos verificar aqui, com a leitura, de que ela já foi prevista anteriormente e hoje a nossa Constituição preza pelo desenvolvimento sustentável. Vejamos, na Agenda 21, que foi o produto resultante das discussões ocorridas na Rio de 1992, na Convenção das Nações Unidas no Rio de Janeiro de 1992, para discutir questões ambientais e relacionadas ao desenvolvimento ambiental, já foi colocado no seu princípio quarto, o que se entende por desenvolvimento sustentável. Ou seja, para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá a parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste. Então, a gente observa que, nessa declaração de 1992, no seu princípio quarto, a gente já tinha a ideia de desenvolvimento sustentável. E o que ele nos diz? Ele diz que, ok, pode-se buscar o desenvolvimento econômico, porém, enquanto se busca esse desenvolvimento econômico, deve-se levar em consideração o meio ambiente e as suas necessidades. Portanto, eu tenho uma conjugação de interesses econômicos, interesses sociais e interesses ambientais. Então, o desenvolvimento sustentável nem sempre representa crescimento. Observamos que parte da doutrina pontua que, em muitos casos, para que se cresça de forma sustentável, para que se desenvolva de forma sustentável, muitas vezes vai-se buscar uma estabilização ou até mesmo uma redução dos índices de crescimento econômico. Pois, às vezes, é preciso parar para rever o que está acontecendo para tomar novos rumos. Novos rumos esses compatíveis com os novos desafios impostos pelo século XXI e pelas demandas que o meio ambiente impõe a essa nova geração que habita no século XXI. Então, observamos que, não só nessa declaração, quando falamos da política brasileira ambiental, já existia uma previsão de algo semelhante. A gente observa que a Lei 6.938 de 1981, que estabelece a política nacional do meio ambiente, ela já visava compatibilizar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. Ela já nos dizia que era necessária uma compatibilização econômica e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Portanto, podemos afirmar que o Brasil já vem há algum tempo se preocupando com questões ambientais. Não é um fenômeno totalmente recente, não é um fenômeno que foi inaugurado com a Constituição de 88. Mas a Constituição de 88 constitucionalizou essa proteção, o que dá a ela mais legitimidade, o que dá a ela mais força, pois, a partir do momento que ela está na Constituição, tudo que está abaixo da Constituição deve respeitar essa diretriz traçada no artigo 225 da nossa Carta Constitucional. E, com isso, temos a ideia de que o homem, para se desenvolver, ele tem que minimizar a exploração do meio ambiente. Não é possível se pensar no desenvolvimento se se tem um esgotamento dos recursos naturais colocados à nossa disposição. E temos que nos perguntar se o desenvolvimento sustentável é compatível com instrumentos tributários aptos a estimular comportamentos que visem preservar o meio ambiente. Ora, a resposta é sim. Só que temos que pensar como estruturar o direito tributário para que ele possa atender aos interesses ambientais da coletividade. Coloco aqui alguns exemplos. A tributação, como visto anteriormente, ela possui técnicas. E essas técnicas podem ser manobradas para estimular ou para desestimular condutas. Falamos da extrafiscalidade, da fiscalidade, da seletividade, do tributo direto, do tributo indireto. Mas aqui o que nos interessa, nesse primeiro momento, é a questão da fiscalidade e da extrafiscalidade. Imaginemos que o consumidor tem a opção de comprar um produto que possui o mesmo valor, porém, o produto, um deles possui uma etiqueta por ter sido produzido observando os princípios do desenvolvimento sustentável e o outro deles não possui essa mesma indicação. Caso ambos os produtos tenham o mesmo valor, para a pessoa que estiver o adquirindo, num primeiro momento não mudará nada. A não ser que a pessoa tenha uma responsabilidade cívica, uma responsabilidade ética e moral e escolha aquele produto. Mas isso não é algo que o direito pode exigir das pessoas. Isso não é algo que pode o Estado exigir das pessoas. As pessoas têm a liberdade de escolher qual dos dois produtos elas querem comprar. Agora, imaginemos que, sobre esses mesmos dois produtos, para o verde, a tributação tenha sido muito mais generosa. Já para o outro, a tributação foi a tributação padrão. O que teríamos aí? Teríamos um reflexo no valor final do produto. E esse valor final, aí sim, sendo mais barato, poderia chamar a atenção do consumidor. Vês que o mesmo produto teria preços distintos, um deles tendo cumprido com a sua função socioambiental, com a sua função social, já o outro não. Portanto, não teria porquê não pensarmos que a pessoa optaria logo pelo mais barato e pelo mais correto do ponto de vista ambiental. Mas, para que tais situações possam ocorrer, é preciso que o Estado faça escolhas corretas. É preciso que o Estado adote políticas públicas, políticas tributárias, que visem estimular o exercício de atividades econômicas que respeitem os princípios ambientais, que respeitem os primados ambientais previstos pela Constituição de 1988. A tributação tem à sua disposição diversos mecanismos. Esse foi apenas um exemplo. Temos a possibilidade da concessão de isenções fiscais. Temos a possibilidade da majoração de alíquotas em se tratando de situações que tragam maior prejuízo ao meio ambiente. Então, a extrafiscalidade, ela pode tanto beneficiar como ela pode ser utilizada para elevar o tributo ao ponto que a pessoa não queira mais exercer, praticar aquele ato que o Estado visa desestimular. Essas são as nossas normas indutoras. Quando falávamos na nossa terceira aula acerca de desenvolvimento econômico e tributação, vimos que o Estado tem esse papel de induzir a economia para rumos que são mais desejáveis para a coletividade. E o mesmo se aplica aqui à questão ambiental. Porém, é sabido que até o presente momento, os legisladores dos entes federativos que detêm competência tributária têm encontrado problemas em instituir tributos de natureza verde, se assim pudermos denominá-los. Então, é claro que até o presente momento, algumas tentativas já foram feitas, mas nada coordenado a nível nacional, de forma a implementar e a fomentar uma política verde, a implementar e a fomentar um desenvolvimento sustentável na prática e não só na teoria. Trouxe aqui alguns exemplos onde se utilizou da tributação para conceder benefícios ou visando até mesmo desestimular a prática de determinadas condutas no que se refere ao meio ambiente. Vamos analisar que foi criada a taxa de controle e fiscalização ambiental, que é uma taxa de competência da União, que é cobrada pelo IBAMA. Recordem que, quando falamos de espécies tributárias, temos nas taxas um tributo de natureza vinculado. Natureza vinculada por quê? Porque para que se cobre uma taxa, é necessário que o Estado realize uma ação. E, no caso da taxa de fiscalização, o Estado está exercendo o seu poder de polícia. O que é o poder de polícia? É um poder fiscalizatório. É um poder que é exercido visando, então, checar, no caso concreto, se a legislação, se a norma, se a Constituição estão sendo observados. E, com isso, essa taxa é cobrada visando fiscalizar atividades que são tidas como atividades mais danosas ao meio ambiente. Essa é uma saída. Talvez é mais eficiente, talvez não. Por quê? Porque observamos que as taxas têm o seu custo, o que ela é arrecadada, o que se arrecada por meio de taxas é vinculado ao custo para o exercício da atividade. Portanto, imagina-se que o custo que é cobrado, ele está atrelado ao custo da manutenção da estrutura para fiscalizar. Portanto, não se imaginaria que sobra muita receita para que se invista em outras atividades que tenham como finalidade a preservação do meio ambiente. Temos também acídio de combustíveis. O que é acídio de combustíveis? Se enquadra dentro de uma outra espécie de tributos, dentro das contribuições. Quando analisamos o artigo 149 da Constituição, vimos que dentro das contribuições, eu tenho as contribuições sociais, tenho as contribuições de intervenção no domínio econômico e tenho as contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas. A CID combustíveis é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. A União a institui visando intervir no domínio econômico da exploração de petróleo, de combustíveis. E com isso, cobre uma parcela em cima dessas situações e uma parcela do que é arrecadado já tem a sua destinação traçada pelo texto constitucional. Parcela da receita arrecadada via CID combustíveis será destinada a programas ambientais visando reduzir os impactos que as atividades com combustíveis e etc. geram ao meio ambiente. Com isso, eu tenho aqui um tributo, uma contribuição de intervenção no domínio econômico que tem parcela da sua receita vinculada a fins ambientais. Mas será que isso é suficiente? Será que são só nessas situações que o Estado pode criar tributos visando interferir, visando tutelar e proteger o meio ambiente? Apenas essas duas situações se mostram insuficientes. Mas, observo que existem algumas outras. Porém, ressalto que não se mostram aptas a interferir de maneira a garantir a preservação que a Constituição buscou. Vamos analisar aqui algumas outras medidas que poderiam ser tomadas no que se refere à tributação e à tutela do meio ambiente. Temos o caso do IPTU progressivo. O IPTU, imposto que incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, de competência dos municípios, tem na Constituição a autorização de ter alíquotas progressivas, de ter alíquotas que vão aumentando de acordo com a função social que é dada à propriedade. Quando falamos há pouco acerca dos princípios, vimos que a propriedade deve cumprir com uma função socioambiental. E o que isso significa? Significa que não basta que você seja proprietário. Você deve destiná-la a um fim que atenda a toda a sociedade. Portanto, a partir do momento que você não estiver cumprindo com esse fim, o IPTU está autorizado pela Constituição a ter as suas alíquotas aumentadas de forma a estimular o proprietário a tomar medidas. Ou a desestimular esse proprietário a se manter com aquela propriedade que não cumpre com a sua função socioambiental. O mesmo ocorre com o ITR, o Imposto que Incide sobre a Propriedade Territorial Rural. O ITR, ele é um tributo que tem a sua base de cálculo e a sua alíquota calculadas da seguinte maneira. A alíquota, ela vai variar de acordo com o grau de utilização da terra. E dentro do cálculo de grau de utilização da terra, exclui-se as reservas de proteção ambiental, por exemplo. Então, essas áreas preservadas, elas são excluídas da tributação, visando conceder, assim, um estímulo àqueles que possuem essas áreas dentro da sua propriedade para mantê-las e para, se possível, expandi-las. Existe ainda a possibilidade do chamado ICMS verde. O ICMS é o tributo que representa a maior arrecadação dos estados e do Distrito Federal. É um tributo que incide sobre a circulação de mercadorias. O transporte é o transporte interestadual e intermunicipal. Circulação de energia. Prestação de serviços telefônicos. Vamos verificar que o ICMS tem uma base de cálculo alargada. E existe a previsão de que o ICMS seja verde. Porém, uma observação deve ser feita. Aqui, quando se fala em ICMS verde, não estamos dizendo que ele será diferenciado, que a sua cobrança será diferenciada se o produto é mais sustentável ou não. O critério utilizado para denominá-lo como ICMS verde tem base na Constituição. A Constituição nos diz, quando trata da partilha das receitas tributárias, que o ICMS arrecadado pelos estados será partilhado entre os municípios na proporção de 25%. E ainda coloca-se que um quarto desses 25% podem ser partilhados de acordo com critérios que a lei estabeleça. E é com base nessa brecha que a lei estabelece que a partilha será realizada de forma prioritária àqueles que cumprem com funções que atendam ao meio ambiente. Portanto, não se trata de um ICMS que trata de forma diferenciada produtos e práticas sustentáveis, mas, na verdade, só trata da destinação do ICMS. Então, na prática, não é um tributo que pode ser, de fato, considerado um tributo verde. A sua destinação, e só uma parcela dessa destinação, que observa critérios ambientais. Portanto, se mostra insuficiente para tutelar o meio ambiente da forma que o meio ambiente merece e deve ser tutelado. Sobre o IPI e o IPVA. O IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é um tributo que incide sobre aqueles que são proprietários de automóveis, de motos. Como vimos na aula passada, já foi afastada a possibilidade de incidir o IPVA sobre a propriedade de aeronaves ou de embarcações. O que acaba, como constatamos, por violar o princípio da capacidade contributiva, mas sobre esse tema falamos na aula passada. Vamos observar, então, que quanto ao IPVA, o que pode ser feito para fomentar, para induzir a utilização de carros ecologicamente corretos. Podem ser estabelecidas alíquotas, ou seja, o IPVA, ele tem alíquotas, que incidirão sobre o valor do carro. Mas podem ser concedidas, no caso concreto, podem ser previstas alíquotas diferenciadas, caso o veículo automotor seja movido por energias alternativas. E, com isso, espera-se alcançar um valor de mercado inferior ao preço daqueles veículos que são movidos por combustíveis fósseis. E o que poderia resultar daí? Poderia resultar daí um estímulo para que se adquirissem mais veículos verdes do que veículos que emitem grandes taxas de dióxido de carbono. Portanto, com a manipulação dessas alíquotas, poderíamos ter aqui um estímulo à utilização de veículos verdes, de veículos sustentáveis. E o IPI? Como o IPI poderia ser utilizado para fomentar, para estimular a adoção de condutas verdes, de condutas ambientalmente corretas? Vejamos um exemplo. Há alguns anos foi concedida a isenção do IPI, ou a desoneração, ou seja, a União reduz o valor do tributo que incidirá sobre as situações da vida. E há alguns anos foram concedidas desonerações do IPI, quanto a eletrodomésticos de linha branca. Porém, essa desoneração foi maior para aqueles eletrodomésticos que recebem do Inmetro, a nota A. A nota A, que significa que estes eletrodomésticos, eles são mais eficientes, eles economizam mais energia, eles poluem menos o meio ambiente. Portanto, com a concessão desse benefício, de forma mais benéfica a esses produtos que são ecologicamente corretos, tem-se uma tentativa de estimular a sua aquisição, a tentativa de estimular que outras empresas produzam mercadorias que sejam ecologicamente sustentáveis, de forma a oferir, de forma também a participar desses benefícios que são oferecidos pelo Estado. Vamos para a nossa terceira pergunta da aula de hoje. Vitória, ótima pergunta. Ela está de acordo com o que estamos estudando agora. Estamos vendo que o direito tributário, por meio dos instrumentos, por meio das técnicas que são colocadas à sua disposição, pode sim tutelar o meio ambiente, alterando alíquotas, visão de estimular a aquisição de produtos ecologicamente corretos, possibilitando que empresas deduzam da base de outros tributos, gastos que elas tiveram com reflorestamento, gastos que elas tiveram adquirindo produtos ecologicamente corretos. Mas tudo isso deve ser pensado de forma macro. Eu não posso tentar resolver essas questões estudando apenas uma norma ou outra. Eu preciso tratar disso de forma harmônica dentro do ordenamento jurídico, em especial dentro do direito tributário. Vamos observar que a tributação serve, então, a esse fim, seja por meio da manipulação de alíquotas, base de cálculo, concessão de benefícios fiscais, concessão de isenções. Mas temos que observar que alguns cuidados devem ser tomados. Tem que se tomar o cuidado para não se tributar visando desestimular uma situação de forma tão elevada, ou seja, impõe um tributo muito elevado sobre uma situação que eu não quero que ocorra. Eu tenho que tomar cuidado, pois essa imposição tributária pode resultar em problemas sociais, em problemas econômicos e não resolver o meu problema ambiental que eu viso tutelar. Digo isso, pois, uma tributação muito elevada pode até mesmo estimular determinada empresa a abandonar o mercado. Abandonando o mercado, essa empresa deixa de produzir, deixa de gerar empregos, deixa de gerar receita para o Estado. Porém, se a atividade que realiza é de extrema nocividade, realmente, talvez seja melhor que o Estado encontre meios de evitar que essa atividade seja praticada. Mesmo ferindo o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência e outros princípios que regem a ordem econômica, sim. Mesmo diante de situações que são tuteladas por outras normas constitucionais, o meio ambiente deve ser elevado a um direito atrelado à dignidade da pessoa humana. E não só da pessoa humana que, neste momento, habita o planeta Terra, mas de todas as pessoas que virão a habitar esse planeta nas próximas gerações, nas próximas décadas, nos próximos séculos que estão por vir. Na aula de hoje, tratamos sobre o tema tributação e meio ambiente. Tentamos compreender um pouco melhor como o meio ambiente é estruturado no ordenamento jurídico brasileiro. Vimos que são diversos os problemas que atacam o meio no qual nos inserimos na atualidade. Desmatamentos, queima excessiva de combustíveis fósseis, dentre outros. Diante dessas situações, a Constituição de 1988, de forma acertada, trouxe no seu artigo 225 a constitucionalização de um direito ao meio ambiente. Direito esse que, já no passado, tinha sido reconhecido como um direito atrelado à dignidade da pessoa humana. Falamos um pouco mais sobre o desenvolvimento sustentável e por que ele deve ser buscado. Não se busca apenas o desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento econômico atrelado a um desenvolvimento ambiental, visando preservar os recursos, não só para as nossas gerações presentes, mas para as gerações que estão por vir. E, por fim, analisamos como o direito tributário pode, por meio das técnicas que são colocadas à sua disposição, intervir na tutela do meio ambiente, seja a hora aumentando uma alíquota, seja a hora diminuindo uma alíquota, seja alargando ou diminuindo a base de cálculo, ou seja, criando novos tributos que venham a intervir nas atividades mais lesivas ao meio ambiente. Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Encerramos a nossa semana aqui. Espero que todos tenham conseguido refletir um pouco melhor o direito tributário como um instrumento que habilita o Estado a alcançar os seus objetivos, a alcançar as suas finalidades. Espero poder ter contribuído para essa reflexão. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet. 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 E você também pode estudar pela internet.